O governo russo acusou os Estados Unidos de jogarem lenha na fogueira nos combates no leste europeu. Isso porque a Casa Branca anunciou uma nova ajuda militar à Ucrânia. O Kremlin diz que a medida aumenta o risco de um confronto entre Rússia e Estados Unidos. Ontem, Washington confirmou o envio de um sistema de foguetes e artilharia de alta precisão à Ucrânia, que podem atingir alvos a até 80 quilômetros de distância. Segundo o secretário de Estado americano, Kiev garantiu que não vai usar as armas para atacar a Rússia. Já são mais de três meses de guerra. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que pelo menos 100 soldados morrem diariamente, tentando defender o território. Apesar da resistência, as tropas de Moscou ampliaram o controle sobre o leste do país. Os principais alvos dos ataques são regiões próximas às cidades de Donetsk e Lugansk.